A CIDADE NO BRASIL 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 Tivesse A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você foi fraco assim, assim tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou não merece ser amado Fai, meu coração Ouve a razão, usa só sinceridade Quem semeia vento, diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Pim, lum, bom Pim, dum, bom Pim, dum, bum Esse seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos O que dizem os olhos